Boa tarde galerinha do Youtube Aqui é o Paulo Sou o Paulo do canal Celon Posto as minhas formas Mata Emburso Pintura tudo Inclusive impermeabilização das lajes Então vai aqui uma dica para você Nós vamos tentar com um processo de impermeabilização Antes de emburso que é necessário impermeabilizar as lajes Já está havendo Há muitos anos nessa casa Lá embaixo está tudo podre Vai ter que tirar toda a máscara Mas não vai adiantar nós fazer impermeabilização hoje Por que? Antes de tudo Muitos falam em limpar laje Tira isso, tira aquilo Raspar, tudo bem raspar mofo Fungo, qualquer tipo de sujeira Graça que tiver na laje você tem que tirar Isso é necessário, mas vai uma dica para você Você que já comprou o aditivo Você vai fazer em casa Você já comprou impermeabilizante Ou vai aditivar alguma coisa A massa que você vai fazer, entendeu? Seja ela farofa, seja um concreto Um outro concreto que você vai dar para ser uma massa fina Primeira coisa que você tem que fazer Vai duas dicas aqui do canal Shalom, tá? O Paulo aqui do canal Shalom Vai dar essa dica Nunca faça Primeiro você vai ter que tirar o ponto Tirar os pontos aqui, ó Você vai tirar o ponto Para que? Para você fazer uma massa Nivelando a laje Porque senão você vai perder o seu produto Não pode ser da... Nem fala sobre marca aqui A marca que você escolheu A marca que você comprou Mas é que se for o seu bolso Você vai perder o seu dinheiro Por que? O primeiro passo depois de você limpar a laje É você fazer o que? O caimento da laje Você vai fazer uma farofa, tá? Ou um concreto fino Tipo mais de risco Tirando os pontos Para não acontecer isso aqui Olha aqui, ó Não sei se você tá vendo Dá para ver aí, ó Quem mastilar não é muito boa Olha aí, ó Olha quanto ponto de alagamento na laje Tá vendo? Foi isso Esses alagamentos Vou passar o pé aqui, ó Tá vendo? Tá vendo aqui? Então você vai gastar o seu dinheiro Não adianta passar vassoura Lixar a laje Não adianta fazer nada Se você não, primeiramente Não vem aqui, ó Vamos ter que vir aqui Fazer um contrapiso, tá? Na farofa Mas conhecido como farofa Olha aí, ó Não adianta Olha aqui É isso que causa esses mufos aqui, ó Só vendo isso aqui? Não adianta se retirar esse mufo aqui, ó Tá vendo? Não se retirar nada disso Por que? Porque Vai perder teu dinheiro Vai perder teu material Tá? Nós estamos com o tempo Eu esperei justamente hoje O dia chuvoso Para você ver O que? Que esse impulsamento Esse alagamento É Não existe material nenhum Que você bote aqui Que Por maior durabilidade Que seja de uma marca ótima Vai Então você vê se ele dura 2, 3 dias Vai ser muito Um mês no máximo Por que? Porque o produto não vai conseguir Por causa do impulsamento Da água Ok? Então vai uma dica do canal Paulo Construções, né? Xalão Canal Xalão Sou Paulo do canal Xalão Construções e Reformas Pra você nunca Impermeabilizar a tua laje É Sem que você tenha feito Nivelamento dela, tá? Nivelar ela aqui Nivelar pra tirar todo esse impulsamento Todo o alagamento Se espera um dia de chuva Olha a tua laje Não adianta eu ver nos canais As pessoas mostrando aí Como se, né? Como se é Restaurar uma laje Restaurar uma parede Impermeabilizar a laje De várias maneiras, tá? Mas o primeiro passo Você tem que fazer Tirar os pontos Eu vou fazer aqui na prática, tá? Um dia que não estiver chovendo Tirar os pontos Tá? Fazer o piso Fazer um Um caimento Um nivelamento Tá? Fazer uma farofina Massajaria aqui Vou colocar só Algum impermeabilizante nela E depois novamente passar Um monte de impermeabilizante por cima Mas primeiro Eu vou nivelar essa laje Se você nivelar Você que vai fazer na tua casa O primeiro passo Depois que você limpou A tua laje todinha Você limpa ela bem limpinha Retira tudo Sujeira Tudo que estiver atrapalhando Você vai tirando Tirando tudo Mas Se não Você não nivelar a tua laje Você vai perder Todo o teu dinheiro Todo o teu trabalho, tá? Lá embaixo nós vamos fazer um trabalho também Que está cheio de filtrar Pelos anos que foram Filtrando isso aqui Lá não tem que A maioria das paredes Não tem que rebocar novamente As paredes Com massa impermeabilizante Onde for banheiro Onde for outros lugares Aqui não vai precisar mais Porque aqui embaixo É uma sala Onde o banheiro vai precisar Porque áreas Banheiro, lavanderia Porque tem que ser Reboco impermeabilizado Agora Onde não é Não há necessidade Aqui há necessidade De estar Havendo necessidade de tudo Porque Lá embaixo nós vamos passar Fundo reparado em todas as paredes Que derem para aproveitar No rebuco E der para aproveitar Porque a maioria ficou perdida Porque foram muitos anos Que o dono dessa obra Deixou dessa maneira E agora nós vamos fazer Não adianta Colocar aqui nenhum fundo Onde o impermeabilizante Onde o impermeabilizante Onde o impermeabilizante É para a parede Não estou explicando O impermeabilizador Nada Porque nada Não importa o material Que você tenha comprado Só uma dica Não vou tomar muito tempo não Você que gostou do Está chovendo Está aqui na chuva Se você está gostando do nosso vídeo Dá um curte Curte o nosso canal Dá um like Dá essa ajuda para a gente Dá essa força Nós te agradecemos Em nome de Jesus Que Deus esteja contigo Né? Você é uma excelente tarde Então eu deixo essa dica para você Você que já tem Tem material comprado Para fazer a sua obra É fácil fazer É funcionando aqui na dica Na prática Faz o nivelamento De que maneira Tirando os pontos Você vai usar somente Uma mangueira de nível Um nível de borracha Né? Você vai tirar os pontos Nos quatro cantos aqui Vai esticar uma linha Vai tirar Uma linha, né? Para você fazer as mechas Para você poder encher as mechas Você vai ter que tirar os pontos Do meio Eu vou ensinar na prática Isso aqui também Jogando o caimento para aqui Para cá, ó Onde eu vou Para a ponta dessa laja Como ela é muito rente a parede Você pode ver que está vendo Muita infiltração Eu vou trabalhar Colocando uma cara aqui, ó Jogando ela para lá E descendo Num tubo de 100 Tá ok? Então como você está vendo aí Esse trabalho aí, ó Nunca faça Trabalho de impermeidização Sem antes Praticar limpeza Que já Tem que ser toda Limpinha direitinha Retirar todos os resíduos, né? Mas Não coloque Não gaste o material em vão A tua Porque você vai gastar a tua Sem antes Fazer um contrapiso Nessa laje, tá? Um contrapiso nela O nivelamento da laje Na realidade Você pode usar uma farofa Você pode usar o Como eu te falei Um concreto fino De 1 a 2 cm de espessura É... O problema não é o... O problema é o nivelamento Não é a matéria que você vai usar Qualquer matéria que você vai usar na laje Que não tenha Se você não tenha feito O nivelamento dela Você está perdendo todo dinheiro Fica essa dica do canal Paulo Construção Para não xalão Vou acabar mudando o nome do canal, né? Pedir para o patrão Mudar o nome do canal Porque... Eu falo no canal Paulo É xalão Construção de reformas em geral E aqui fica mais uma dica do canal Para você, tá? Uma boa tarde Fica com Deus O tempo está chuvoso Eu vim aqui só fazer esse videozinho Eu vou fazer um estalão na bomba Nós estamos precisando de água aqui Estamos sem água Então eu vou instalar a parte elétrica aqui Que nós estamos com um probleminha Eu vou resolver E vou filmar esse canal Esse vídeo também Dá um like, curte Dá uma forçinha para a gente aí, tá? Compartilha esse vídeo Se você gostou Se inscreva no nosso canal E... Aperte o sininho, né? Que eu entendo um pouco disso Porque eu sou pedreiro Eu não mexo muito com esse negócio de... De internet, né? Quem mexe é o patrão Mas o... Então... Como eu venho aqui Pessoalmente fazer a obra na... Na prática Então eu estou gravando esses vídeos E colocando esse negócio de teste com ele Entendeu? Então como eu estou falando com vocês O que é essa dica Agora no xalão Construções Você que tem que ter material guardado aí Primeiro comprometo da diaria Da diaria lavada Faz aí teu... Teu nivelamento da tua laje Aí sim Aí você aplica O teu impermeabilizante Tá ok? Aí você impermeabiliza a tua laje Seja da marca que for, tá? Isso aí é... Você e teu bolso Fica com Deus Fica com Deus Uma boa tarde Tá? Uma boa tarde pra você Fica com Deus Aqui ó... Esta obra que eu mostrei Que nós pegamos Uma obra muito grande Muito trabalho a ser feito Então nós vamos estar fazendo vários vídeos pro canal E ensinando na prática Tá ok? Uma boa tarde Que Jesus esteja no teu lado Abençoando você Tua família Tá? Uma boa tarde pra você Fica com Jesus Tudo...